O que é o Justiça para Todos? Presidente, nós estamos chegando próximo da Rio Mais 20, que se destaca como a maior conferência mundial sobre meio ambiente. Me parece que os juízes federais vão participar ativamente das discussões em torno desse tema nessa conferência, mas a Justiça Federal está bem mais inserida nesse assunto até por via das decisões judiciais em defesa da natureza, é verdade? Sem dúvida alguma, os juízes federais em todo o Brasil têm tido decisões importantes em defesa do meio ambiente, aplicando o princípio da precaução que naqueles casos de empreendimentos que causam risco de dano, suspendem determinadas obras até que seja feita uma análise mais criteriosa sobre impacto ambiental. E nós temos evitado os danos à água, à fauna, à flora, em todo o país com decisões muito importantes dos juízes federais. Foi na Justiça Federal, aliás, que se criou a primeira vara ambiental no país, no Rio Grande do Sul, quando era presidente do TRF da quarta região, Vladimir Passos de Freitas, que é nosso diretor de assuntos internacionais e, inclusive, está coordenando a nossa participação na Rio Mais 20 este ano. O Dr. Vladimir também é membro do PNUMA da ONU. Nós vamos participar dos debates ativamente, fazendo propostas que protejam o meio ambiente em tempos de aquecimento global, de emissão em larga escala de gases de efeito estufa, nós precisamos que saia da Rio Mais 20 uma resolução que impeça, que crie metas para que se evite a emissão desses gases de efeito estufa que estão causando aquecimento global e colocando em risco o futuro das presentes e também das futuras gerações. Agora, presidente, como compatibilizar, nesse caso, a defesa do meio ambiente e o desenvolvimento do país? Porque hoje o Brasil está num crescimento, tem aí talvez uma expectativa de 20 anos de crescimento da indústria, de vários setores. Como fazer isso? Compatibilizar essas decisões judiciais que, naturalmente, tem que proteger o meio ambiente, os recursos naturais do Brasil, mas também tem que ter os olhos voltados para o desenvolvimento do país? Esse é o grande desafio de todo mundo. Inclusive, o professor maior estudioso no mundo sobre o princípio da precaução, o professor Kess Susten, da Universidade de Chicago, agora está em Harvard. Justamente, ele disse que o princípio da precaução ao ser aplicado na indefesa do meio ambiente, ele não pode se transformar num princípio paralisante de atividades científicas e de empreendimentos que geram desenvolvimento econômico, como a expansão urbana, por exemplo, a criação de estradas, rodovias e até mesmo a pesquisa em matéria de novos medicamentos. Ela não pode ser paralisada por qualquer risco. Então, tem que, se dentro do princípio constitucional da proporcionalidade e da razoabilidade, se fazer um equilíbrio entre o benefício econômico e o risco ao meio ambiente. Esse é o grande desafio do Poder Judiciário, mas também é um grande desafio do Poder Legislativo, elaborar as leis. Nós tivemos agora um debate acerca do Código Florestal, que eu entendo que poderia ter protegido mais o meio ambiente, e também de atividades do Poder Executivo, que também tem que se pautar por esse equilíbrio entre a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento econômico. E esse é o grande tema que vai ser debatido na Rio+, como proteger o meio ambiente sem prejudicar o desenvolvimento econômico do país, que é gerador de renda e também de benefício à população. Esse é o grande desafio. Tem alguns juízes federais, inclusive, fazendo uma audiência, discutindo antes com as partes, até para evitar a procrastinação daquele litígio. Isso é verdade, doutor Vejim? Não, isso ocorre. Inclusive, inspeções, como aconteceu em Minas de Carvão e Santa Catarina, do magistrado, inclusive, se deslocar até o local onde ocorrem possivelmente danos ambientais para fazer uma inspeção local. O juiz vai até o local onde existe dano ao meio ambiente ou risco de dano ao meio ambiente para fazer ali uma inspeção judicial. Em muitos casos, isso ocorre. O juiz, assim, se aproximando do fato e do dano ambiental ou possível dano ambiental para se avaliar a situação, para bem decidir. Presidente, além do meio ambiente, historicamente, a Ajufe tem se engajado em causas importantes para a população brasileira, para o Estado brasileiro. Isso continua na gestão do senhor? Essa preocupação com o lado social, além, obviamente, da preocupação corporativa na defesa das prerrogativas dos juízes federais? A Ajufe, na realidade, nessa gestão, aprofundou a defesa da democracia e do regime republicano. Nós estamos lutando por uma reforma política que prevê o financiamento público de campanha, o voto distrital misto, a fidelidade partidária, que são medidas muito importantes. A Ajufe também tem combatido o nepotismo e também combatido no Congresso Nacional a lavagem de dinheiro, lutando por uma legislação mais rigorosa no combate ao crime de lavagem de dinheiro e de corrupção. Agora, justamente, nós estamos fazendo uma comissão na Ajufe para que se analise a reforma do Código Penal, onde nós vamos analisar justamente os crimes contra a administração pública, que são crimes, na verdade, que sangram os cofres públicos com recursos que poderiam ser utilizados para a saúde e para a educação. Existe uma comissão dessa no Senado, já discutimos. Existe a comissão dessa no Senado e nós vamos participar. O ministro Gilson Dippe nos convidou para participar. Nós participamos da audiência pública. Estamos criando uma comissão para que a gente feche uma posição comum, mas que, na verdade, nós temos que ter duas diretrizes. A primeira, penas rigorosas, restritivas de liberdade para aqueles que cometem crimes de conta da administração pública, aqueles que cometem crimes de corrupção. E também mecanismos para que permita o ressarcimento do erário, para que esse dinheiro desviado do Estado seja utilizado, retorne aos cofres do Estado para que seja utilizado em saúde e educação. Ok. Presidente, nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco nós retomamos nossa conversa. O Justiça para Todos volta já. Não sai daí. A queda de juros da Caixa está dando o que falar. Conta aí, Regina. Camila, você nem imagina como está ajudando as pessoas. A Rita, que tem conta salário na Caixa, pegou 2 mil reais para pagar em 36 meses. Ela ia pagar 118,70. Agora, com os novos juros lá embaixo, fala quanto você vai pagar. Menos de 86. Está vendo aí? É uma economia de mais de mil reais. Você não tem conta salário na Caixa? Compare. Quem compara vem para a Caixa. Vem. Voltamos a conversar aqui no Justiça para Todos com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi. Presidente, no bloco passado, o senhor comentou aqui que a JUF tem uma preocupação social. Essa preocupação também reflete na falta hoje de acesso à Justiça. Obviamente que a Justiça Federal já melhorou muito em termos de números. Eles têm mais juízes no Brasil, sobretudo no interior. Mas essa quantidade de juízes federal é suficiente? Não. É absolutamente insuficiente. Hoje, por exemplo, nós não temos juiz das turmas recursais para julgar os recursos dos Juizados Especiais Federais, que atendem justamente aquelas pessoas que litigam aquelas ações de até 60 salários mínimos. Hoje, se entra com a ação no Juizado Especial Federal, se recorre para as turmas recursais e não tem juiz para julgar o processo. O juiz, convocam o juiz de varas criminais, de varas cíveis. Então, processos que deveriam demorar 3, 4 meses, demoram 2 anos. E é como dizia Rui Barbosa, justiça tardia é injustiça manifesta. Até porque os Juizados Especiais Federais foram criados para ser uma justiça diferenciada, séria e mais rápida. A finalidade dos Juizados Especiais Federais é a serenidade, a economia processual. Isso, na realidade, está ocorrendo nesse momento o fracasso do sucesso, que se criou os Juizados Especiais Federais, mas por falta de juiz na segunda instância, os processos têm demorado 2 anos. Por isso, a atual gestão da JUF, nós encaminhamos um anteprojeto do ministro Arie Parzenda, que o melhorou, aperfeiçoou, e encaminhou para o Congresso Nacional, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, e está prestes a ser aprovado agora no Senado da República. Mas tem uma dimensão da importância dos Juizados Especiais Federais no Brasil. Eles atenderam, nos últimos 10 anos, 16 milhões de brasileiros. 16 milhões de brasileiros distribuindo 28 bilhões de reais. A gente não pode permitir que o cidadão brasileiro demore 3 anos, 2 anos, para receber uma sentença judicial, não por culpa do judiciário, mas por culpa de uma falta de estrutura, pela falta de juízes das turmas recursais no segundo grau. Agora, presidente, e naqueles lugares onde não existe nem Justiça Federal, não existe a presença efetiva do Estado, como fazer para essas pessoas terem acesso à Justiça? Nós temos iniciativas muito importantes, como no Rio de Janeiro, fizemos juizados itinerantes no Morro de Santa Marta, por exemplo, levando para as comunidades. Justiça não tem vara, mas os juízes foram lá, trabalhando muitas vezes em ginásio. Aqui na primeira região, os juízes pegam barco para fazer audiências, por exemplo, no Amazonas. O juiz está procurando ao povo, à sociedade, nos rincões mais dispersos do nosso país. E a Juf tem incentivado essas caravanas, essas expedições, para levar a Justiça ao povo, à população mais humilde do país, à população que mais precisa do judiciário. Bom, presidente, mas esses problemas não estão restritos apenas à primeira instância. A gente sabe que na segunda instância também existe um acúmulo monstruoso de processos. É um absurdo, por exemplo, que um advogado que entra com recurso no Oiapoque tenha que fazer sustentação oral aqui em Brasília, no Distrito Federal. Milhares de quilômetros. O cidadão que é o dono da causa, na realidade, ele também não pode acompanhar o julgamento, o que fere o direito de acesso à Justiça. É inadmissível que Minas Gerais, sendo o segundo estado com maior distribuição de processos no país, não tenha o seu tribunal. Isso realmente é um absurdo. É um absurdo que na Amazônia, por onde entra 90% do tráfico internacional de drogas, é também uma região onde existe muito crime ambiental, desmatamento, queimadas, não se exista ali a presença da Justiça Federal no segundo grau. Como também ocorre no estado do Paraná, um estado economicamente muito importante para o país, como também no estado da Bahia. Por isso que nós estamos lutando para aprovar a PEC 544, que está prestes a ser votada na Câmara dos Deputados, que cria o Tribunal de Minas, de Manaus, o Tribunal do Paraná e o Tribunal da Bahia. E também estamos lutando no Conselho da Justiça Federal para que se amplie o número de desembargadoras dos atuais cinco TRFs. Por exemplo, é um absurdo que São Paulo, o TRF 3, que engloba o estado de São Paulo do Mato Grosso do Sul, tenha apenas um número de 30 desembargadores, que é um número bastante pequeno. Nós precisamos, na realidade, aumentar esse número. O nosso projeto aumenta o Tribunal Regional Federal da Terceira Região para 97 desembargadores. Isso vai resolver o problema dos julgamentos na Terceira Região. Presidente, pelo que o senhor está dizendo, então, se o Congresso aprovar o aumento de juízes nos juizados especiais federais, ou seja, nas turmas recursais, e também aprovar essa ampliação e criação de novos tribunais regionais federais, a gente resolve um grande problema que é ter a Justiça mais rápida, ou seja, ter a famosa duração razoável do processo, pelo menos na Justiça Federal? O que foi inserido pela Emenda Constitucional 45, a duração razoável do processo. Hoje é impossível que um desembargador julgue a tempo os 1.500 processos, às vezes até 2.000 que recebe por mês, que recebe como distribuição. É impossível se julgar esse número de processos. E isso acaba atravancando a Justiça Federal e criando um grande gargalo na segunda instância. Ou seja, os juízes federais julgam rapidamente e os desembargadores recebem um número de processos que é impossível. Tanto é verdade que o Conselho Nacional de Justiça fez um mutirão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e da Terceira, convocando os juízes do primeiro grau para acabar com o passivo de processo. E é importante também, Samuel, que se observe que no ano de 1989 nós éramos 200 juízes federais. Hoje nós somos 2.100. Só que a segunda instância se manteve inalterada, enquanto a população em 1989 era de 110 milhões de habitantes. Hoje nós somos 200 milhões de brasileiros e a segunda instância continua a mesma, sucateada. E quem acaba sofrendo com isso é o cidadão que acaba esperando anos, às vezes, para o julgamento de um processo porque tem uma estrutura deficitária no poder judiciário, por mais que os juízes trabalhem. O presidente, além da estrutura, o senhor acha que é necessário, digamos, nessa hipótese do Congresso aprovar tudo isso que a Jufpley tem? O senhor acha que é importantíssimo também, por exemplo, aprovar logo a reforma do Código de Processo Civil, a parte processual da legislação brasileira? É fundamental, Samuel, diminuir o número de recursos, o número de prazo, os prazos privilegiados da Fazenda Pública, nós também temos que repensar isso. Temos que incentivar também a cultura do acordo e afastar a cultura do litígio. Nós temos que conclamar a sociedade em campanhas públicas para que se resolva essa situação. O judiciário tem que participar disso para que se evite o processo. Não pode qualquer questão chegar, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal. Teve casos, inclusive, que briga de vizinhos. Chegou o Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa que não... Nós temos que saber conscientizar a sociedade, informar a sociedade, debater com a sociedade e incentivar a cultura do acordo. Isso é muito importante. E também precisamos de lei de processo mais rápido. Hoje a Justiça Federal está informatizada por um projeto de iniciativa da Juf, que quem propôs esse projeto foi o Superior Tribunal de Justiça, na época da presidência do ministro César Asfor Roche, que informatizou o processo no país. E hoje a Justiça Federal está aberta 24 horas para a população brasileira, em virtude do processo eletrônico. O advogado pode entrar com recurso, com uma petição de madrugada, durante o final de semana, porque a Justiça Federal está aberta, na verdade, 24 horas por dia, 12 meses por ano, em virtude do processo eletrônico. Presidente, nós vamos fazer mais um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com essa conversa sobre os rumos, os desafios e as lutas dos juízes federais. Continue conosco, voltamos em instantes. A queda de juros da Caixa está dando o que falar. Conta aí, Regina. Camila, você nem imagina como está ajudando as pessoas. A Rita, que tem conta salário na Caixa, pegou 2 mil reais para pagar em 36 meses. Ela ia pagar 118,70. Agora, com os novos juros lá embaixo, fala quanto você vai pagar. Menos de 86. Está vendo aí? É uma economia de mais de mil reais. Você não tem conta salário na Caixa? Compare. Quem compara vem para a Caixa. Vem. Voltamos a conversar com o presidente da JUF, Gabriel Vedi. Doutor Vedi, existe uma questão muito cara, muito importante para os juízes federais e eu acredito para todos os magistrados do Brasil e membros do Ministério Público, sobretudo aqueles que estão diretamente no confronto contra o crime organizado, que é a questão da segurança dos juízes. Esse assunto está sendo discutido no Congresso Nacional. A gente tem notícias de magistrados assassinados, membros do Ministério Público. Como é que a JUF está acompanhando isso? Foram seis assassinatos. Quatro juízes e dois promotores foram assassinados nos últimos seis anos. E o próprio Conselho Nacional de Justiça refere que existem 200 juízes ameaçados e jurados de morte no Brasil. Na realidade, o número é muito maior, porque o crime organizado não avisa quando vai atacar. Ele pega de surpresa, como fez no caso da juíza Patrícia Scioli, que foi assassinada em uma via pública no estado do Rio de Janeiro, com 25 tiros de calibre .45, porque está combatendo o crime organizado. A JUF criou uma comissão, encaminhou ao Congresso Nacional há seis anos, projeto que cria a segurança para os juízes. E traz para a nossa lei processual penal o órgão colegiado de magistrados para julgar o narcotráfico internacional e o crime organizado. Seria exemplo do juiz sem rosto, talvez? Isso é uma experiência semelhante à que aconteceu na Itália, na Operação Mãos Limpas, naquele processo da justiça pública italiana contra a Cossa Nostra, que culminou no julgamento de Palermo e também ocasionou a condenação de 1.100 mafiosos naquele país. Está sendo utilizado com sucesso também na Colômbia no combate às FARC. E esse projeto PL3 de 2010 está pronto para ser votado no Senado da República e também cria, dá porte de arma para os agentes de segurança do Poder Judiciário, é exemplo do que ocorre com a polícia da Câmara dos Deputados e também do Senado das Assembleias Legislativas de todo o país. Presidente, você falou agora de corrupção. Nós estamos vendo no noticiário, no dia a dia, que o Congresso Nacional está prestes a instalar uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar supostos desvios de recursos públicos, tráfico de influência e outros crimes. A JUF tem essa preocupação, a Associação dos Juízes Federais, de combater a corrupção, de discutir mecanismos até legais para se combater a corrupção no país? Sem dúvida. Nós fazemos parte da ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Essa estratégia é coordenada pelo Ministério da Justiça, então nós elaboramos, auxiliamos na elaboração de projetos de lei para combater a corrupção. Temos uma campanha nacional contra o foro privilegiado. É um absurdo que um trabalhador que comete determinado, ou é acusado de cometer determinado delito, e um agente político influente também cometa esse mesmo delito, e sejam julgados por juízes diferentes. Então é importante que exista essa igualdade, se todos são iguais perante a lei. E o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça, demonstraram até hoje que não tem uma estrutura adequada, para se fazer esses julgamentos, pelo menos até o momento, isso até pode ser corrigido no futuro. Mas nós, a Juve tem uma posição clara quanto o foro privilegiado no país, porque até hoje o foro privilegiado foi fonte de impunidade. Então nós defendemos que exista um juiz, que ele julgue todo cidadão com base nesse princípio da isonomia, da igualdade de todos perante a lei. Isso é muito importante. Mas existe alguma discussão em termos legais, de mudança de legislação, para se acabar com essa prerrogativa de foro? Sem dúvida, na reforma do Judiciário, a PEC 358, nós estamos defendendo ali que se acabe um foro privilegiado no nosso país. Essa é uma exigência da sociedade. Como afirma o saudoso jurista italiano, Norberto Bobbio, O Estado Democrático de Direito moderno, ele se pauta pela transparência máxima nos três poderes da República. Então, o final do foro privilegiado, que na realidade é uma reminiscência oligárquica, é incompatível com o regime republicano e o Estado Democrático de Direito, porque tem ocasionado na prática impunidade no nosso país. Presidente, um dos pilares de qualquer democracia é a liberdade de imprensa. E eu vejo que a Juve, nos últimos tempos, tem se preocupado muito com essa questão. Por quê? A liberdade de imprensa é um dos pilares da democracia ao lado da independência do Poder Judiciário. A imprensa tem noticiado, tem denunciado casos de corrupção, questões importantes que só foram apuradas por causa das denúncias da imprensa. Então, a imprensa tem um poder fundamental em uma democracia que é informar, mas também denunciar questões importantes, tendo essa visão de um Estado de vanguarda, de um Estado transparente, de um Estado aberto, e que a imprensa esteja livre para trabalhar e não sofra fiscalização de órgãos governamentais. É claro que, se ocorrer algum excesso, pode haver um processo judicial e se apurar a eventual responsabilidade. Agora, controles de órgão do executivo sobre a imprensa, como ocorre, por exemplo, na Bolívia, na Venezuela, no Equador, são questões inadmissíveis. Isso não pode ocorrer em uma democracia sadia. Então, nós defendemos abertamente a liberdade de imprensa como um dos pilares da democracia. Nós precisamos de uma imprensa livre, de jornalistas livres para trabalhar. Isso é essencial. Pelo que me parece, essa defesa veemente da Ajufe pela liberdade de imprensa ecoou por vários países. Inclusive, a Ajufe recebeu convites para falar em organismos internacionais sobre esse assunto. É verdade. Nós estaremos agora palestrando no dia 3 de maio, em Miami, convidados pela Federação Latino-Americana de Magistrados, pela CERTAL, que é um órgão que congrega veículos de comunicação. E a nossa postura em relação a questões importantes, como o caso do jornal no Equador, a condenação do jornal El Universo no Equador por criticar o governo do presidente Correia. Nós criticamos essa postura veementemente, porque é um direito de informar, um direito de opinião, criticar um governo. A imprensa pode fazer isso. Lá no Equador, três jornalistas foram presos e o jornal El Universo foi condenado a pagar uma indenização de 40 milhões de dólares. Na Argentina, também, o problema do papel em relação ao jornal El Clarim, também, que foi uma questão que nós estivemos ali para denunciar. Então, na realidade, nós temos que pensar num Estado com uma imprensa totalmente livre e um judiciário independente, como uma garantia de liberdade dos direitos individuais do cidadão e também para garantia dos direitos sociais desse próprio cidadão. Presidente, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas eu quero agradecer de antemão mais uma vez a sua presença aqui em nosso programa. Eu que agradeço. É sempre uma honra participar do nosso programa Justiça para Todos, que é um canal de comunicação da Justiça Federal Brasileira com a sociedade. Obrigado. Eu conversei aqui com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi. E o Justiça para Todos fica por aqui. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. E o Justiça Federal Brasileira